O Brasil tem mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários que ocupam uma área total de mais de 350 milhões de hectares. Os dados são preliminares e fazem parte do Censo Agro 2017, divulgado pelo IBGE. O levantamento mostrou também que 82% desses estabelecimentos estão em terras próprias e que 47% deles têm mais de mil hectares. Outro dado da pesquisa é que mais de 15 milhões de brasileiros trabalham no campo e cada estabelecimento emprega aproximadamente 3 pessoas. O número de jovens no campo caiu, enquanto o de pessoas com mais de 45 anos aumentou. E para mudar este quadro e fazer com que o jovem permaneça no campo, o governo conta com o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Temos um programa que permite que jovens de 18 anos, desde que sejam emancipados com 16 anos, possam ter uma oportunidade de permanecer no campo, trabalhando na agricultura familiar por meio de aquisição de um contrato de financiamento. Porque, afinal de contas, se você é jovem, que é filho de agricultor, já estudou em escolas de famílias por alternância, ou escolas agrotécnicas, ou qualquer outra escola do meio rural que trabalha a questão da educação, você também pode acessar o programa, inclusive com condições subsidiadas para que você possa produzir as suas ações. Segundo o IBGE, o setor agropecuário também está mais automatizado. Chegou a 1 milhão e 200 mil unidades de tratores no país no ano passado. A internet também está mais presente na zona rural. O censo agropecuário mostrou, ainda, como está o setor em cada estado. O Distrito Federal, por exemplo, continua como grande produtor de soja, milhos, suínos e aves. Jaime está na agricultura há mais de 30 anos e a 22 escolheu a região como sede de sua empresa. Centro do país. Daqui nós conseguimos fazer a distribuição, nós temos um mapa que demonstra toda a nossa distribuição. Daqui a gente consegue mandar produto para qualquer lugar do Brasil com muita facilidade. Então, rapidamente olhando o mapa, Brasília realmente é muito bem localizada. Por isso, o Juscelino escolheu aqui para montar a capital. Esta é a décima edição do censo agro e a primeira em que a coleta de dados foi inteiramente digital, feita por meio de dispositivos que usam GPS para mostrar, por exemplo, os endereços dos estabelecimentos a serem visitados. A tecnologia ajuda bastante, que também facilita, por exemplo, na questão de evitar fraudes. Então, se, por exemplo, um recenseador mal intencionado quisesse fazer o questionário em casa, inventar um questionário, isso é totalmente impossível, porque ele tem que ser realizado diretamente na fazenda. E ele vai ser registrado onde o questionário foi enviado. Então, vamos lá.